Olá pessoal, boa tarde, do meu amigo Augusto Alves, brasileiro radicado em Roma. Uma composição fantástica. É uma música simples de se tocar em qualquer lugar, falar de coisa boa, dar um astral maravilhoso ambiental, de tocar e fazer sucesso. Essa música é uma boa estrela para todo mundo aprender, gente. Olha só. Todo é cintilhante, olha o astral, que emocionante esse visual. Uma luz brilhante colorindo o mar O rei mando se alegra O rei mando se alegra Todo é cintilhante, olha o astral Que emocionante esse visual Uma luz brilhante colorindo o mar O rei mando se alegra O rei mando se alegra O vento louro do verão Veio para nos avisar Hello, hello, hello Pra que chorar Oh turista! Hello, hello, hello Pra que chorar Todo é cintilhante Que emocionante O rei mando se alegra O rei mando se alegra O rei mando se alegra Se alegra Se alegra, mandou, se alegra, todo é cintilhante, olha o astral, que emocionante é esse visual. Uma luz brilhante, colorindo o mar, o rei mandou, se alegra, o rei mandou, se alegra, feita o mono do verão, veio para nos avisar, hello, 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 pra que chorar? Hello, 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 pra que chorar?